fala galera que fala com vocês é útil hoje são domingo dia 12 do 11 de 23 estava gravando com esse vídeo e me deu uma fominha ou tá morrendo de fome volta da madrugada é buscar um lanche zinho vocês não se incomodarem tá é isso os que é um lanche aqui eu voltando pra casa morto de fome ai que fominha que eu tava tu ou nela ai que fome que eu tô fominha tá ligado domingo é dia de lixo também depois de uma semana cansativa senhora tudo bem tudo bem fico pra mim e como buzinar é irmã bota musiquinha por favor bom se você é novo aqui você vê que você encontrou esse vídeo dá um moralzinho se inscreva não custa nada nossa nossa a pessoa aquilo tudo lá em cima fosse sair em rede o que você viu tinha alguém na frente eita que isso voltei se eu for pro lado contrário pra lá deu ruim pra cá não vai dar deu ruim do mesmo jeito o máximo que pode acontecer é aparecer um siren head aqui o skinwalker tu ou nela uau um espantalho espantalho ai que legal espantalho como eu tô feliz de ver um espantalho nossa risa opa minha senhora bom talvez eu não vou tá ligado eita moça moça oxi acho que é fome a fome também fazendo enxergar coisas oxi o meu hambúrguer tá aqui o importante que o hambúrguer tá aqui jingle bell jingle bell acabou o papel não faz mal não faz mal limpa com o jornal e aí espantalho pá tá com a rua útil jingle bell jingle bell acabou o papel tô em alan wick agora meu amigo alemãe LIKE E aí o outro alemãe O jogo não deixa nem me divertir. Eita, quanto ketchup! Olha o trem! Olha o trem! Opa, moça! Tudo bem? Você vai vir na minha direção? Por que, moça? Por que, mocinha? O que você quer? Você é vesga? Entendi! Sai fora, moça! Tira a mão do meu lanche! Isso aí, cara! Mostra pra ela! Ninguém rela no lanche não, pô! Sai fora, cachorro! Sai fora! Pô, mano! Ficou, meu... Vai. Acho bacana com o dente só. Prefiro cair Do que ser pego Olé Mas essa luz também é uma bosta Ai Jesus Christ Mas eu queria comer meu hamburgão Tá ligado cara Pô cara Eu só queria comer meu hamburgão Ih, tá de ponta cabeça Eu só queria comer meu hamburgão Cara, eu tava com fome Pô cara É, tô num loop pelo jeito Ih, cadê o espantalho Vamos lá Dá um pequeno corte Que eu precisei resolver o negócio Pá Vamos, beleza Tadinha Morreu caboclo aberto Cadê a bicicleta Uns pezinhos Caraca Que susto mano Eu nem vi mano Só assustei e caí Eu só assustei e caí Um túnel Uma ponte Um lugar novo Ah, beleza Bastante Parecia uns rosto 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 Alguém atrás Eita Bocona Como é que corre? Eita É o carro monstro Corre Que é o carro monstro O carro monstro O carro monstro Eita O carro monstro Pô, consegui vencer o carro monstro Vou poder chegar em casa e comer meu hamburgão? Ah, de novo não Caraca, de novo, mano Agora é a imagem do túnel Vou poder espantar, olha Tá me seguindo, né, safado Oh, volta aqui Volta aqui Pô, não quis, ela não queria voltar Oxi Tô indo pra um local diferente Oh, e ali? O que é aquilo lá? Viu que tinha um cabeção? Tinha um cabeção lá? Preferência pra bicicleta Beleza Oi Como é que você corre desse jeito? Eita Caraca, que agonia Caraca, esses bispíritos vão me atrapalhar Ai, eu virei para... Ai, eu virei comida Ai, que delícia, hein? Tem como correr no jogo, eu não lembro Tem como correr no jogo, eu não lembro E lá vamos nós de novo Tum, tum, tum Tum, tum Oxe, mate Sei lá que eu tô falando Hum... Oh, mas caraca Opa Calma aí, calabroso Opa Opa, opa Calma aí, calma aí Tamo quase Tá, mas não tô entendendo O que que eu fiz pra essa moeda Me perseguindo? Se foi a vé que Atropelou ela O que que eu tenho a ver com isso? Pô, tô enxergando nada Não estou enxergando nada Ah, lá vem o carro monstro de novo Tá, era Virei comida de carro Acho que ele queria só o hambúrguer Só que eu Ah, eu vou ter que passar por tudo de novo E passar por tudo de novo Legal Oxi Não, que tu veio, mulher Uh, rapaz Ó Opa 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 Nossa, piloto 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 Olha Só bricou do nada Aqui é piloto, pai Essa literalmente é um É um Transformers Esse monstro aqui literalmente é um Transformers Você viu? Vai transformar no carro, ó Olha lá Calma aí, útil Não precisa esperar não, pô Ah, filha da mãe Vira mouse Porra Desculpa Pô, mano Esse túnel é uma ilusão de óptica, mano Ilusão de óptica O que é isso? É um olho? Oxi 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 Tudo isso por causa do hambúrguer Nunca mais como hambúrguer Opa, tudo bom, fantasminhas? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi Gente, Fia Nossa, cara Ela mergulhou Ela fez ó Nice Caraca Foi Foi ele que Foi ele que Atropelou a moça Mano Que plot twist O louco bicho Eu tenho uma bela Refeição É isso então galera Mais um jogo misterioso Resolvido Espero que vocês tenham gostado Eu gostei Gostei da temática Eu achei interessante Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve E até uma próxima Beijo no coração Fui